Opa! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Elcio da Vizy e esse é o canal da Vizy para desenvolvedores. E eu vou fazer um vídeo agora mostrando um pouquinho de Python. Por que Python? Porque a gente está para lançar, a gente vai lançar amanhã, um treinamento de Linux. É o curso avançado, dominando o terminal de Linux, um curso para programadores. Depois se você quiser saber mais, vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube. E a gente vai dar como bônus nesse treinamento um treinamento de Python. E muita gente escreveu quando a gente anunciou o bônus perguntando. Ah, mas por que Python? É tão legal assim mesmo? E aí eu queria mostrar um exemplo simples. Eu construí um código aqui em Python só para você ver um pouquinho da linguagem, um pouquinho da sintaxe, dos recursos, de como ela funciona. Então, deixa eu abrir aqui um navegador. Eu quero fazer o seguinte. Deixa eu ver. O Tables. Tables é um site que eu gosto muito. Sempre acesso, sempre leio. Vou pegar aqui o artigo que está aqui na capa. Vou pegar esse aqui. Tá bom. Eu quero fazer um código agora que eu passo uma URL... Oh, o Thiago Doria. Tanto tempo que eu não vejo ele. Que eu passo uma URL e esse código extrai as URLs externas. Ok? Só isso. Simples assim. Então, vamos lá. Eu vou começar. Eu tenho que falar com a internet. Então, eu vou importar uma biblioteca para isso. Eu costumo usar a biblioteca URL Lib2. O Python tem biblioteca para tudo que você puder imaginar. Tem muita biblioteca naquilo que eles chamam de biblioteca padrão. Uma porção de módulos na biblioteca padrão. O pessoal diz que Python já vem com pilhas. Batteries included. Porque já vem com tudo que você precisa para programar. Não precisa ficar instalando mil coisas. E se você precisa de um negócio muito diferente, provavelmente você vai achar uma biblioteca open source também. Que vai resolver o seu problema. Tem muita coisa para fazer. Tudo que você imaginar. O URL Lib2 é uma das bibliotecas disponíveis para você falar com a internet. E aí eu vou criar uma função aqui. que busca as URLs externas de uma determinada URL. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é buscar o texto dessa URL. Que é assim que faz. URL Lib2.urlopen.url.read. Vou imprimir T aqui. E aqui eu vou chamar External URLs. E vou passar aqui. Opa, não é que não. É aqui. Vou passar aqui o endereço. Ok? Vamos com o Baby Steps. Fazendo uma coisa de cada vez. Vou executar aqui Python External. Tá aí. Imprimiu o código. Ok? Muito bem. Agora eu preciso pegar os links. Para pegar os links, eu vou fazer de um jeito muito simples aqui. Que a ideia é só que você conheça os recursos da linguagem. Depois, se você quiser, você pode evoluir esse código. Se for útil para você, para tornar o código mais bulletproof e coisa e tal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Vou trocar as aspas simples por aspas duplas. Depois eu vou dar um split em href igual a aspa dupla. E vou pegar da primeira posição em diante. Depois eu vou pegar cada um dos elementos em T. E vou quebrar na aspa dupla e pegar o que vem antes dela. Ok? Muito bem. Vamos ver se isso funciona. Tá aí. Então, T agora é uma lista das URLs que tem no site do Tables. Ok? Muito bem. Agora eu quero pegar só as externas. Então, para eu pegar só as externas, eu preciso quebrar aqui essa URL para eu obter o nome do domínio. Então, a gente vai fazer assim. Olha só. Domínio é igual a url.split barra. Ok? E eu pego a posição 2. Ah, tem uma biblioteca para eu pegar uma url.http e fazer parça e tal? Tem. Tem isso pronto, tá? Então, eu estou mostrando de um jeito rápido aqui para você ver como é que funciona e tal. Muito bem. Aliás, aqui eu podia pegar logo o início do endereço, né? E não só o domínio. Olha só como é que a gente vai fazer. Eu vou dar replace, trocando barra a barra por isso aqui. Forçação de barra, isso. Vou quebrar na barra e pegar tudo que vem à esquerda da barra. E aí, a ddr é igual a ddr... Vamos desfazer aquele replace lá. Esse de barra a barra por barra a barra de novo. E print a ddr. Muito bem. Então, está ali o começo do endereço. Então, agora eu preciso filtrar aquela variável t, que tem os links lá, né? t é igual a... Aliás, eu podia filtrar aqui mesmo. Quer ver? Olha só. Na hora de fazer essa operação aqui, de remover... Tudo que está depois do atributo... Eu posso fazer assim. Assim. If nott.startWith.addr É noti. Assim. Muito bem. Está lá. Aí estão as URLs externas. Eu não quero que entre isso aqui, olha só. Não faz o menor sentido, né? Então, seria mais legal se a gente fizesse assim. If if.startWith.http dois pontos. And noti.startWith.addr Então, está de novo. Está aí as URLs externas dessa página específica. Então, eu tenho uma função. Uma função que faz isso, que obtém as URLs externas, né? Vamos agora colocar alguma documentação aqui. Olha que legal como é que a gente faz isso. This external URLs on a given URL. Ah, esse módulo aqui. External URLs functions. Vou chamar assim. E aqui embaixo, eu vou fazer um truque aqui, que é o seguinte. Se o nome do módulo for main. Importa sys. E aí, eu chamo o external URLs. Sys. Argv. 1. Então, olha só. Agora, eu posso chamar Python External URLs. Como eu estou fazendo aquele truque do sys.argv1. Eu posso passar aqui, na linha de comando, qual URL que eu quero. Nesse caso aqui, eu ainda vou fazer, vou imprimir diferente. Se o sujeito está chamando na linha de comando, deve ser mais útil para ele. Se eu retornar assim, olha só. Type Error. Ah, é porque isso aqui dá print e não return. Está errado lá em cima. Muito bem. Olha lá. Posso chamar assim na linha de comando. Então, o meu script Python é uma ferramenta de linha de comando, que vai ser muito útil aqui se eu estiver escrevendo shell script, se eu estiver aprendendo Linux e tudo mais. E também, eu posso usá-lo como uma biblioteca do Python para eu usar em outro lugar. Então, olha só. Python. Então, posso vir aqui e dar um import external URLs. Importei o módulo e posso, inclusive, dar um help nele. External URLs. E ele vai me mostrar o help aqui, olha só. External URLs functions, que tem essa função, com essa documentação e tudo mais. Então, para você ter um gostinho aí, saber como é, a sintaxe é bastante simples. A gente escreveu bem pouca linha aqui. E está muito bem integrado com o Linux, com o terminal, com tudo que a gente está mostrando aí nos últimos vídeos. É uma linguagem que eu recomendo bastante. Eu trabalho com Python, tem uns 10 anos aí. Eu sou apaixonado por Python. É fácil, é fácil mesmo. Talvez tenha alguma coisa na sintaxe aqui que você não entendeu, porque eu não parei para explicar. Estava só demonstrando e tal. Mas é simples. Mesmo aquilo que você pode estar achando complicado aqui, acredita em mim. Se você parar para estudar, é a linguagem que eu conheço que tem a menor curva de aprendizado. A linguagem mais fácil de aprender. E muito poderosa. Você consegue fazer muito, com muito pouca linha. Recomendo o Python aí. Se você puder estudar, vale a pena aprender.